Oi minhas lindezas, seja bem-vindo para mais um vídeo. Não tô muito animada porque às 6 horas da manhã minha irmã já tinha chegado aí pra me levar ela na escola, né? Fiz um bolo 6 horas da manhã pra ela lanchar. E a bonita tá aí lanchando, levei ela na escola. Quando cheguei, gente, a casa tava nessa situação. Olha só a bagunça dessa casa. Eu juro, eu não entendo como a casa com duas pessoas vira essa zona, gente. E eu tinha que fazer o que arrumar, né? Que eu não vou viver no meio do lixo. A casa tava podre, meu povo. Aí eu encostei na pia, tava aí pensando por onde eu começava, né? Aí eu pensei, vou começar aqui guardando essa louça porque aí vai ficar mais fácil. Já tomei um pouco de água aí pra engolir essa bagunça, né, gente? Que é só assim pra gente aguentar. E fui aí dar uma organizada na pia pra começar a lavar. E minha organização é assim, tudo que caber dentro da pia eu vou colocando. Tava procurando um vídeo aí de faxina pra dar uma animada. E agora eu percebi que eu demoro mais tempo procurando vídeo do que assistindo, porque é uma demora pra colocar um vídeo, meu povo. Aí eu comecei o quê? Lavando a louça. Eu começo por onde? O que tiver na frente eu vou lavando. Eu sei que tem gente que começa pelos copas e depois vai pro prato, depois pro talher. Eu não. O que tiver na frente, o que tiver em cima eu vou lavando e vou adiantando meu serviço. E me diga aí nos comentários, se você é aquela pessoa que tem ordem certa pra lavar os pratos ou é igual eu? Vai pegando o que tem pela frente. Eu não gosto de lavar louça, gente. Eu não sei se eu já falei aqui pra vocês, mas eu não suporto lavar louça. Eu morro de preguiça. É uma tarefa que eu tento escapar a todo custo, mas eu não escapo, gente. Porque se eu não lavar, quem é que vai lavar pra mim? Ninguém, né? Nesses dias eu falei o quê? Eu vou pesquisar uma máquina de lavar louça, porque aí vai facilitar a minha vida. Eu não lavo mais louça. Aí achei a máquina. Seis mil reais, gente. Aonde que eu tenho seis mil reais pra dar uma máquina de lavar louça? Eu prefiro lavar louça, mais fácil. Aí eu lavei debaixo do escorredor e eu não ia lavar, não, gente. Aí eu lembrei que eu tava gravando e eu falei, o povo vai me julgar. Então eu vou lavar aqui debaixo do escorredor pro povo não pensar que eu sou cebosa. Mas eu não lavo debaixo do escorredor todo dia, não. É só de vez e nunca, gente. Ai, gente, não lembro. Muita coisa pra fazer. Eu trabalho fora, eu estudo, sabe? É muita informação pra minha cabeça, sabe, gente? Aí primeiro eu ensabou todas as louças pra depois enxaguar. Eu acho mais fácil. E nesse dia eu tava cuidando da minha irmã, porque minha mãe foi trabalhar, né, gente? E aí era dez e meia da manhã, minha irmã ia sair onze e cinquenta, gente. Então assim, tava uma correria. Eu não tinha nem feito almoço. Nesse dia eu nem fiz almoço. Eu requentei o que tinha na geladeira. No dia anterior eu tinha cozinhado feijão e a panela tava suja, porque eu tinha guardado ela na geladeira com restinho de feijão, sabe, gente? Só pra não lavar a panela naquele dia. Aí hoje eu tive que lavar. O que é isso, minha irmã? A gente adia serviço e dá nisso aí, ó. A gente uma hora tem que fazer. Não adianta esconder a sujeira. Aí eu olhei pro escorredor de louça e vi que a tampa ainda tava suja, gente. Eu tinha lavado, mas não tinha ficado cem por cento. Então eu voltei e lavei ela de novo, porque eu não sou nem obrigada a ficar com tampa suja. Já dizia o ditado, preguiçoso trabalha duas vezes. Aí lavei e mal lavado, tive que lavar de novo, gente. Aí fui tirar a borra de café e jogar na lixeira, porque não pode jogar no ralo. Vocês sabiam disso? Se jogar a borra de café no ralo, entope. Então, gente, não vamos jogar não. Joga na lixeira que é melhor. Terminei de lavar a louça, fui lavar aí a pia. E a mesma esponja que eu uso pra lavar a louça, eu uso pra lavar a pia. Ai, gente, o povo anda fresco, né? Minha avó criou os filhos, tudo assim e um morreu. Tá todo mundo vivo com saúde. Porque hoje em dia tem que ter uma esponja pra lavar a louça, outro pra limpar o fogão e outro pra lavar a pia. A mesma esponja que eu uso pra lavar a louça, eu uso pra limpar o fogão, uso pra limpar a pia e é isso aí. O fogão não tava muito sujo, mas passei um paninho, porque eu não gosto de ficar com fogão sujo, né, gente? E meu sofá também, gente, tava numa sujeira. Eu falei o quê? Eu vou limpar ele. Aí eu comprei esse spray na Shopee e ele é top demais. Você joga aí, ó, e passa um paninho e pronto. Claro, não vai tirar a sujeira muito grossa, mas uma sujeirinha assim, superficial, sai. Aí tava aí limpando, gente, e é tão bom ver as coisas limpinhas, né? Eu não vou mentir, eu não gosto de limpar, não, mas eu gosto de ver limpa. Aí fui colocar a capa de sofá aí, eu coloquei essa vermelha que eu ganhei da minha sogra, sabe? Eu tô uma sogra muito abençoada, gente. Ela me deu um monte de coisa. Tem hora que não gosta da sogra, não, mas eu amo a minha sogra. Ela é tão abençoada, gente. As coisas de casa, praticamente, quem deu tudo foi ela. Eu só comprei a geladeira mesmo e o guarda-roupa que eu já tinha. Gente, eu não sei colocar a capa de sofá, então eu tava aí apanhando dessa capa, gente. Ficou toda mal colocada? Ficou, né? Mas eu só sabia colocar assim, então eu tava tentando. E a capa de sofá tava cheia de carrapicho, gente, porque eu levei pra lavar lá no sítio da minha mãe. Cês sabem como é que é sítio, né? Tem um monte de carrapicho. Aí tirei todos os carrapichos, tirei a capa aí das almofadas que tava suja, drobei minha coberta e levei lá pro guarda-roupa. Fui arrumar a bagunça dessa cadeira. Que de manhã eu tinha ido no mercado comprar o Nescau pra minha irmã, né? Que ela tava reclamando que tava bebendo leite puro e que eu tinha que comprar o Nescau. Comprei o abençoado do Nescau, aí tava guardando as compras. Aqui em casa moram somente dois adultos, a gente come cuscuz, tapioca, pão, a gente não come Nescau e nem leite. E a minha irmã vem aqui de vez em quando e fica reclamando, então já comprei. Pra vocês verem, eu cumpro o ordem de uma criança de cinco anos, gente. Eu fui lá, comprei o Nescauzinho dela e já guardei, comprei o leitinho também, pra vocês verem, né? Eu sou mandada por uma criança. Vamos voltar aqui ao assunto da limpeza, né? Fui limpar aí em cima do micro-ondas, dentro tava precisando limpar, tava. Mas eu falei, eu não vou limpar porque eu não sou obrigada, eu já tô cansada. E hoje também é só rotina de limpeza, não era nenhuma faxina. Tirei as coisas aí de cima, gente, pra colocar o paninho que eu uso pra forrar, porque esse armário meu é de pia. E vocês podem ver que tem uma cerâmica aí tampando a parte da pia, e eu limpei direitinho, né? Com esse limpador mesmo, que eu nem sei que marca é, tava lá na promoção de três reais. Eu fui e comprei, passei um paninho direitinho, gente, e peguei o paninho pra forrar. E quando eu pego o paninho, tá cheio de carrapicho também. Eu tirei todo o carrapicho, né, gente? E demorou um tempão, vocês podem ver, eu tirando carrapicho, meu povo. Mas é assim mesmo, né, gente? Tirei todo o carrapicho, forrei aí, deixei bonitinho, devolvi as coisas pro lugar, coloquei o micro-ondas, voltei pra tomada. Aí devolvi também o litificador e a e-fry. Gente, a e-fry é muito bom, só compra, é maravilhoso. Aí passei um paninho aí na e-fry pra ficar limpinho. Aí agora já tava quase na hora de buscar minha irmã na escola, dei uma pausa, busquei ela lá na escola, dei almoço pra ela. E, gente, quando a gente chegou, a gente dormiu a tarde toda. Nessa hora que eu tô trocando o forro de cama, já é a parte da tarde, é 4 horas da tarde, gente. E eu trabalho à noite numa escola, né, de 7 horas da noite até as 10. Então eu tava fazendo correndo, troquei o forro de cama. Aí já tinha uma semana que o outro forro de cama tava aí, então eu troquei, coloquei esse vermelho que eu achei ele lindíssimo. Coloquei aí as almofadas. É a almofada, né, gente, que fala, ah não, é travesseiro. Terminei de trocar o forro de cama, fui varrer a casa, gente, porque meu cabelo tá caindo muito, não sei o que tá acontecendo. Então eu tenho que varrer sempre pra depois limpar. Nessa hora aí desfocou, na hora que eu tava varrendo o corredor, não sei o que aconteceu. Aí fui varrer a sala, minha irmã ainda tava dormindo, é bom ser criança, né, gente, que a gente não tem responsabilidade, só dormir mesmo. E eu como sou dona de casa, não tem jeito, gente, não tinha como eu ficar dormindo. Eu tinha que dar um jeito nessa casa porque eu não aguentava mais ficar nessa casa suja e bagunçada. Aí eu peguei meu mope porque eu tô sem balde, né, e fiz uma misturinha na morte. Coloquei detergente, água sanitária e também desinfetante pra ficar com cheirinho bom a casa. Eu só faço essas misturinhas malucas, gente, é bom demais pra limpar a casa, fica cheiroso, fica maravilhoso. Peguei um mope, ensopei ele aí, fui esfregando no quarto pra ensopar tudo, ficar bem limpinho. E antes que vem falar, ah, não limpou de baixo da cama. Não, gente, eu não limpei de baixo da cama porque é só uma limpezinha básica, sabe, eu não tava querendo me esforçar, sabe, eu já tava cansada. E agora assistindo esse vídeo, eu tô vendo que eu tô precisando lavar meu mope porque ele tá muito encardido. Aí peguei e fui puxar a água. Terminei meu quarto, fui limpar o escritório também e eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá no quarto. Peguei e molhei bem o mope, vim esfregando e depois fui tirando a água com o rodo. Aí eu tinha que limpar o corredor e a sala, então minha irmã tava dormindo no sofá, peguei ela e fui levar pra cama. Essa hora ela já tinha acordado, como vocês viram aí. Mas eu não gosto de ficar gravando ela, sabe, aí eu fui aí limpar o corredor, esfreguei com o mope mesmo, como eu fiz em os outros cômodos, sabe. E é tão satisfatório ver os outros trabalhando, né, gente, eu amo. Aí eu fui puxar a água aí todinha pra levar lá pra lavanderia. E aquilo, gente, eu jogo pouca água pra não me dar trabalho, né, porque se eu meter muita água aí, Deus me livra, eu não dou conta de limpar não. Aí na sala eu preferi esfregar com a vassoura mesmo, porque aí sai a sujeira melhor. Como vocês podem ver, o chão tá encardido, e gente, esse chão não sai encardido, nem que a vaca tuça, eu esfregue, esfregue, não adianta nada. Aí eu abri a porta, tirei esse negócio que impede os insetos de entrar aqui em casa, limpei lá também, né, e fui puxando a água. Eu não sei vocês, eu começo com um pico de energia pra limpar a casa, e pensa que não, vai chegando a tarde, já vai me dando uma preguiça. Essa hora aí eu já tava morrendo de preguiça. E aqui na cozinha eu jogo muita água, porque pensa numa cozinha suja, meu povo, eu joguei aí debaixo do armário, porque aí fica cheio de sujeira. E eu tava aí numa briga, gente, pra puxar a água pra lavanderia, porque a água vai pra onde? Vai pra sala, gente, eu não sei o que acontece, que toda água que eu jogo em vez de ir pra lavanderia vai pra área. Eu não sei porque os pedreiros fazem uma construção dessa, eles não calculam direito na hora de fazer, não, pra água cair pro lugar certo. Aí eu tirei o fogão pra limpar atrás, e vocês viram que tava podre, né, de sujeira, porque todo dia você cozinhando e não puxando o fogão, uma hora vai ficar podre. Mas não puxei a geladeira, só puxei o fogão mesmo, porque tava no caminho, eu falei, hum, vou puxar aqui. E a geladeira é pesada, gente, fiquei com medo de estragar minha geladeira, dividir em quatro vezes pra pagar, né, tem que ter cuidado. Terminei de limpar a casa, fui limpar a lavanderia, porque a sujeira tava toda acumulada aí, joguei pro ralo, e fui depois pegar o ralo e colocar na lixeira, né, pra não entupir nada. E chegou o meu momento preferido, que jogar desinfetante na casa e secar, gente, eu amo ficar com a casa cheirosa, limpinha, é tão maravilhoso. Eu taquei desinfetante com vontade, fui secando tudo. Limpar não é bom não, gente, mas ficar na limpeza é maravilhoso, né, mas pra ficar na limpeza tem que limpar, né, é a vida. Aí já tinha limpado o meu quarto, eu tava aí limpando o escritório, minha irmã colocou a cabeçona aí no meio. Ela já tava aí pedindo o lanche, porque ela dormiu a tarde toda, acordou, brocada de fome, aí eu falei, espera eu terminar de limpar a casa que eu te dou o lanche. Porque é assim, gente, eu não gosto de parar um serviço pra começar outro. Eu sou assim, comecei um serviço, eu tenho que terminar, eu odeio começar um serviço e parar no meio do caminho. Eu falei, criança, eu tô terminando, espera só um minutinho aí que já, já eu te dou um lanche. Como ela é uma criança muito compreensiva, ela falou, tá bom, voltou e deitou, né, gente, porque assim, ela tava descansando a beleza dela, tava aí limpando a sala, gente, e devolvi as cadeiras pro devido lugar delas. Nessa hora eu fui tirar o excesso de água do mope, eu coloquei tanta força que eu pensei que eu ia quebrar, gente, eu coloco tanta força nesse mope que qualquer dia eu quebrei. Aí sequei também aí a sala e devolvi meu sofá pro devido lugarzinho dele, fui secar a cozinha, a cozinha tava assim, cheia de água. Na hora que eu fui limpar a cozinha, eu meti água com vontade, né, pra tirar toda a sujeira, pra joguei a caespa e todinha aí. Agora deu trabalho, né, pra tirar água, gente, porque é aquilo, a gente colhe o que a gente planta. Eu plantei um monte de água na cozinha, pois é, eu vou colher, eu tive que tirar a água todinha. Terminei de limpar a casa, gente, tinha um monte de louça me esperando pra ser guardada. Eu não seco as minhas louças, elas são mocinhas, eu deixo ela secando aí sozinha e depois eu venho e guardo elas, porque assim, eu não vou secar a louça não. Aí eu deixo a louça o dia todinha no escorredor, aí na hora que dá um pico de energia, eu vou lá e guardo elas, gente, porque assim, né. Tem função que eu não gosto de fazer, gente, tipo, todas, sabe, eu não gosto de fazer nada, mas é isso, né, eu guardei todas as louças aí, tava guardando direitinho, pra não virar uma bagunça no meu armário, né, que depois é eu que arrumo. Eu não podia simplesmente só jogar essas louças aí dentro, eu tinha que arrumar com tampa, que depois eu caço uma vasilha com tampa, eu não acho, né, então eu arrumei tudo bonitinho, coloquei uma água aí. Tava hidratando meus rins, né, que se abastar as pedras no caminho, vou ter pedra nos rins também? Não vou ter, né, aí eu coloquei água na Efra e guardei aí pra amolecer a sujeira. E eu queria minha pia vazia, que eu não aguentava mais, gente, toda hora eu olhava pra pia e tinha alguma coisa, eu falei, o quê? Eu vou limpar minha pia, deixar ela cheirosinha. E sério, gente, eu não entendo a pessoa que não gosta de escorredor de louça e de rodinho de pia, é tão prático, é tão bom, gente, eu amo rodinho de pia, escorredor, é maravilhoso. Aí eu joguei um desinfetante na pia pra afastar as baratas que tá tendo um monte e também passei um paninho pra ficar bem sequinho, fui jogar um cheirinho aí no quarto pra ficar bem cheiroso, olha só que quarto lindo. Tava perfeito, fui jogar um cheirinho também aí na cozinha, gente, olha o resultado dessa limpeza, Brasil, que perfeito. E é tão gratificante ver tudo limpinho, gente, dá vontade de não sujar nada, ficar assim sempre, olha só que maravilha, gente, Deus ama a limpeza e eu também, é maravilhoso.